E que tal usar o tempo de espera na Parada do Circular para ler um pouco? Essa é a proposta de um quiosque de lanches que está instalado na Parada do Via Direta. Tayane olha e escolhe a obra que mais a interessou. Nos próximos minutos, enquanto aguarda a chegada do ônibus circular, a estudante vai ler um dos livros oferecidos nesta geladeira. Eu já peguei alguns dicionários, já peguei livro para entretenimento mesmo, porque tem uma diversidade, tem livro específico, como dicionário, e também tem livro para você ler normalmente, para se distrair. E enquanto os estudantes da UFRN esperam o circular, muitos não sabem, mas logo à frente à Parada de Ônibus, existe esse local, onde o estudante pode vir aqui e ler um livro. Você sabia que aqui em frente à Parada de Ônibus circular existe um local onde você pode pegar livros e ler enquanto espera o circular? Não, não estava sabendo ainda não. Você pretende ir ali, enquanto espera o circular, dar uma lida? Sim, pretendo. Depois eu vou até passar lá para saber como é que é. Que legal, não sabia. Interessante. Muito bom, principalmente para quem gosta de leitura. Agora ela já sabe. E vai aproveitar melhor o tempo de espera. Quem idealizou o projeto foi Alexandre. Tudo começou por causa da sua mãe, que era professora. A história dos livros foi o seguinte, minha mãe como era professora, Aí eu peguei e disse, não, vou fazer uma biblioteca aqui para ajudar o próximo. Aí eu fui divulgando com os estudantes aqui, disse, fulano, você tem um livro, se você quiser doar, traga para aqui, porque já ajuda o próximo, entendeu? E coloquei a biblioteca também em homenagem à Dona Penha, que é em homenagem a ela, para homenagear mais ainda a ela. Alexandre está próximo de conseguir um segundo refrigerador, que também vai disponibilizar livros. Além disso, ele espera contar com o apoio de algum artista plástico, que se dispõe a deixar a geladeira mais colorida. O idealizador do projeto está contente com o número de estudantes que fazem uso dos livros. É assim, o estudante chega e diz, Penha, vou dar uma olhada aqui, ver se tem um livro aqui que me interessa, ou se fica à vontade. Aí ele vai lá, pega um livro, Penha, tem esse aqui, eu posso levar, você pode levar. Se você tiver outro para repor depois, você pode trazer, ou então, quando você terminar de ler o livro, aí você vem e traz, coloca o livro de volta. Fica à vontade, o pessoal, está aberto ao público. Eu faço de coração, como se fosse a dona Penha. Estou fazendo o que ela fez.